Após a aprovação de requerimento pela Câmara, o Tribunal de Contas da União pode investigar suspeitas de irregularidades em contratos da empresa Starlink de Elon Musk com o governo brasileiro. Detalhes na reportagem de Nilo Martins. O requerimento encaminhado ao TCU foi aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira nesta quarta-feira. De acordo com o texto, assinado pelo deputado federal Áureo Ribeiro, parlamentares teriam entrado em contato com o Ministério das Comunicações questionando um possível direcionamento para a contratação da empresa Starlink para a prestação de serviços de internet em escolas públicas afastadas dos grandes centros. O deputado afirmou ainda que apesar da tentativa, os congressistas não obtiveram maiores esclarecimentos sobre o assunto e que por esse motivo decidiu entrar com o requerimento para solicitar mais informações junto ao Tribunal de Contas da União. E a gente quer ter a clareza que não tem nenhuma ali armadilha colocada nesses editais. Então a gente está aqui dando transparência ao processo, solicitando no Tribunal de Contas da União uma auditoria profunda para que a gente possa ter as conectividades nas escolas públicas, ali atendendo todo o anseio da população brasileira, de todos os estudantes. A gente não está aqui contra a empresa A, B ou C. O que a gente quer é conectividade, se for com a empresa Odelo Mosk, se for com outra empresa, se for com a empresa brasileira. Um dos pontos questionados pelos parlamentares foi a escolha dos parâmetros utilizados pelo governo federal na escolha da empresa responsável pela prestação de serviço nas escolas. Segundo a comissão, há indícios de favorecimento à empresa Starlink em pré-requisitos para a contratação. Semana passada, informações davam conta de que o governo federal estaria reavaliando o contrato com a empresa de Elon Musk. Porém, o ministro das comunicações, Paulo Pimenta, disse que não há possibilidade de suspensão. Neste meio tempo, o empresário Elon Musk chegou a afirmar que estaria disposto a oferecer internet gratuita para as escolas, caso o governo brasileiro não honre com o contrato realizado com a Starlink. O projeto de conectividade para 19 mil escolas foi anunciado por Elon Musk quando esteve no Brasil em 2022, junto ao então presidente Jair Bolsonaro.